Estamos aqui no Projeto Doma, no interior de São Paulo, Capivari, e vamos bater um papo aqui com o Eduardo Borba, o precursor da Doma Racional no Brasil e um dos primeiros homens a mexer com a história do cavalo. Borba, como é que começou a sua paixão pelos cavalos? Bom, eu acho que essa coisa da paixão é uma coisa que a gente nasce com ela. E depois de um determinado tempo aí, eu percebi que existe dois tipos de gente. Gente do cavalo e outro tipo de gente. Então, essa coisa é uma coisa que é inerente, tem pessoas que têm isso. E eu não sei exatamente como é que começou, mas o cavalo sempre foi presente na minha vida de uma maneira muito forte. Tanto que, com sete anos de idade, mudei para São Paulo para poder estudar e tal. Acharam, meus pais acharam que era o melhor caminho levar a gente para São Paulo e tal. E eu ficava querendo levar a minha égua, deixar no terreno baldio, ali da frente e tal, porque não conseguia ficar separado disso. Mas, no entanto, eu acho que ter morado em São Paulo, ter conhecido outras coisas, ter entrado em contato com outras áreas e tal, foi uma coisa que também, para mim, foi super importante para a minha formação. Alba, você é reconhecido como um dos precursores da DOMA no Brasil, né? Como é que foi isso e como é que você deu essa cara profissional a esse tipo de atividade que até então era um simples trabalho de campo, feito de qualquer forma? Então, depois que eu fiquei adulto, eu queria viver disso. Eu achava que era a única coisa que, sei lá, eu acho que eu tinha um desajuste social tão grande, tão forte, que eu não conseguia me enquadrar em nada. Eu tentei um monte de coisa, fui vendedor da Barça, fui aprendiz de gerente de banco, fiz economia e tentei entrar nessa área, mas nunca consegui. E, de repente, vim morar na fazenda, vim trabalhar aqui e fazenda de cana é uma atividade que tem muito... Dá para ter coisa... Dá para ter bastante tempo livre, né? Então, no meu tempo livre, eu mexei com os cavalos. Eu fazia aula de equitação clássica na época paulista, uma vez por semana, e fui mexendo com isso porque o cavalo sempre me chamava muito a atenção e tudo. E, no cavalo, eu percebi uma coisa muito forte. Quer dizer, quando eu estava mexendo com o cavalo, eu não tinha noção do tempo, o tempo sumia. E a história de como é que começou isso... Estava aí trabalhando e tal, e um dia me passou um primo aqui e me levou... Falou, ó, vamos conhecer os cavalos de corde milha lá em Bauru. Chegaram lá... Chegando lá, né, me puseram... E eu estava, nessa época, fazendo macrobiótica, pesava 70 quilos, parecia um monge chinês. E chegaram lá, a hora que chegamos lá, me puseram em cima de um cavalo chamado Ong do Rancheiro. E, rapaz, ficou um negócio, assim, uma sensação, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Quer dizer, eu pensava e o cavalo fazia. Eu, sabe, aquela coisa, a cela, toda a tralha, aquela coisa do cowboy, tudo de verdade ali. Não era nada de brincadeira, que era como eu estava acostumado ainda. Nunca tinha visto uma cela de verdade, nunca tinha visto um cavalo de cowboy de verdade, né. Aquilo me deixou completamente louco. Tanto que eu saí de lá, na hora que eu fui almoçar, já tomei cerveja na hora do almoço. Já comi coisas, já saí fora daquela dieta restrita que eu estava, tudo, né. Quer dizer, aconteceu uma coisa que me desestabilizou completamente, emocionalmente, e eu parti para uma outra coisa, e que eu acho que foi a grande decisão da minha vida nesse momento. E falei, bom, vou viver disso. Quer dizer que o cavalo, então, mexeu com a sua cabeça? Total. Não mexeu só com a minha cabeça, mexeu com tudo. Mudou tudo, porque foi uma coisa de dentro. Não era uma coisa que eu tinha controle, era uma coisa que eu não tinha controle nenhum. Bom, mas depois que você descobriu essa paixão pelo cavalo, qual foi o seu próximo passo? E como começou o seu envolvimento efetivamente com os cavalos? Então, a partir daí, eu comecei a perceber que eu precisava... E eu, nessa época toda, em paralelo com a história do cavalo, né, eu tinha também uma coisa que tinha mexido muito comigo, era essa história. Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, toda essa coisa da contracultura emergindo, né, saindo, o movimento dos hippies e todo esse negócio me pegou muito também, né. Então, e aqui no Brasil, quem era o representante, os representantes dessa história toda era o Gilberto Gil e o Caizano Veloso. E o Gilberto Gil tinham ido para Londres, participado de todas aquelas coisas, e, de repente, no disco do Expresso 222, tinha essa música Se Oriente Rapaz, né, que era uma coisa incrível. E eu senti essa mesma necessidade, falei, pô, eu, em vez de ir lavando porão de navio para o Japão, eu quero ir para os Estados Unidos escovando o cavalo e mexendo com essa história. E fiz essa, né, essa música fez essa ponte. E eu falei, bom, quero ir para os Estados Unidos, quero ver esse negócio do cowboy, como é que é, porque eu estava muito identificado com aquele negócio. E consegui, com o Heraldo Pessoa, da BQM, conseguir passar três meses com o cowboy lá. E que eu não gostei muito, achei o cara muito bruto e tal, achei uma coisa meio... Mas nessa época eu comprei os livros mais importantes de equitação que eu tenho até hoje, né, que é o Complete Training of the Rider and the Horse, do Alois Pojaisky, e o Western Equitation and Horsemanship, do Dwight Stewart, que foram livros que me mostraram, assim, pô, de repente, na hora que eu vi o Dwight Stewart falando, ah, se você quer ter um cavalo bom de rédea, você vai para a Califórnia, para ver, né, e eu comecei a ver as fotografias e falei, é isso aqui que eu quero. Porque eu já tinha uma base de equitação clássica, e os cavalos do Califórnio também tinham essa coisa, da cabeça na perpendicular, e tinha uma... a gente via que tinha uma equitação ali naquele lugar, né. E daí, quando eu voltei de lá, eu comecei a trabalhar para voltar de novo, mas só que eu já queria ir para ficar um ano, não queria mais ficar três meses, eu queria ficar um ano, porque eu achava que o processo para aprender precisava ser mais longo, não dava para ir aprendendo desse jeito, de ficar lá três meses e... Sabe, eu não estava aprendendo uma técnica, eu estava aprendendo um jeito de viver. E eu fui com a minha família inteira, com mulher, com dois filhos e tal, e passei um ano lá. E quando eu voltei, e foi a coisa mais incrível da minha vida ter passado lá, né. O cara que me... o cara que me... que era meu patrão e meu professor, meu mentor, tinha uma tradição de cinco gerações de cavalo na família, e tinha uma vivência incrível, e a coisa mais importante que ele... que ele me ensinou, é essa coisa de segurar o temperamento, né. Quer dizer, esse cara tinha, ó, todas as razões para ser uma pessoa de temperamento descontrolado. E ela era uma coisa incrível, eu nunca, nesse ano inteirinho que eu passei lá, com todas essas coisas, eu nunca vi esse cara perder o sorriso montado a cavalo. É muito fácil você perder o temperamento com o cavalo, porque você começa a tentar fazer uma coisa, e aquela coisa não acontece, você já acha que o cavalo não quer fazer aquilo, e que ele está teimando, e não é nada disso que acontece, o cavalo nunca teima, né. O que acontece é que ou ele não compreendeu, ou ele está confuso, ou ele não foi ensinado. E é nisso que a gente precisa acreditar. Isso antes, eu já estava mais ou menos alinhado com esse pensamento nessa época, que depois que eu vim conhecer Ray Hunt, Tom Dorrance, esses caras todos, que isso ficou cada vez mais claro, né. Então, o Tom Dorrance é uma das pessoas mais incompreendidas de todo o cenário equestre, moderno, hoje, popular. porque quando a Millie Hunt escreveu o livro dele, né, nunca ninguém consegue, toda vez que eu comento o livro dele, todo mundo fala, ah, mas não dá para entender aquilo. Claro que não dá, né, porque se você não for uma pessoa acostumada a pensar, e a fazer uma introspecção, você não vai entender nada do livro dele mesmo. E o livro dele não é um livro para você ler e acabar de ler, é um livro para você ficar abrindo, né, sempre ficar abrindo, olhando, lendo, vendo uma coisa, vendo outra. Quer dizer, um dia eu emprestei, eu dei de presente para o Tiago Salles Gomes esse livro, e ele me ligou de volta e falando assim, esse aqui é o professor do futuro. Eu falei, mas por quê? Porque ele ensina a gente a pensar. Obrigado, Boba, por essa aula sobre os cavalos. E você que está nos assistindo, o Boba estará conosco todas as semanas falando sobre a filosofia da Doma. Música 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 Tchau, tchau.